Música Bom dia, eu sou o Sullivan France e começa agora o Foco em Gestão aqui na Record News. Foi bem no início do século XIX que a palavra carreira foi associada pela primeira vez ao mundo corporativo. Carreira nada mais é do que a soma de cargos ou posições ocupadas por uma pessoa na sua vida profissional. Quem deseja o sucesso no mercado deve buscar sempre o crescimento contínuo. E isso só é possível ao se estabelecer objetivos, manter uma eficiência de comunicação, estimular o bom relacionamento interpessoal, praticar o network e, claro, ter um plano de carreira. E como entender na prática o que isso significa? Trata-se de um conjunto de metas e etapas que permite alcançar um propósito específico a longo prazo. Serve como uma espécie de direcionamento para o crescimento profissional e garante que o indivíduo, você, você mesmo, profissional, executivo, gestor, colaborador de uma empresa, alcance cargos maiores e mais estáveis dentro do ambiente de trabalho. A execução de um planejamento exige persistência, disciplina e paciência. Esse é um tema importante e bastante complexo e é um dos destaques de hoje no Foco em Gestão. Você é um chefe que esquece de dar feedback? Deixa de avaliar o desempenho de um profissional ou de um grupo de trabalho de um projeto? O feedback é capaz de estimular, criar confiança, solucionar problemas e, principalmente, aprimorar habilidades. É um dos pontos essenciais que determinam uma boa liderança. Mas não é todo mundo que está preparado, digamos assim, e aberto para receber feedbacks. Mas eles são necessários e muito necessários. Esse é outro assunto que vamos abordar hoje. Nossa equipe de reportagem foi saber da importância do feedback para as empresas e para os colaboradores. O sucesso de um empreendimento está diretamente ligado ao desempenho de seus funcionários. Para garantir uma boa performance em sua empresa, no seu trabalho, é importante que cada colaborador esteja sempre motivado para atingir os objetivos. Uma forma de manter o engajamento de uma equipe é implementar um programa de incentivo. As empresas estão buscando soluções cada vez mais criativas para premiar seus melhores funcionários. Veja aqui, daqui a pouquinho, em uma reportagem sobre o tema. E quem eu vou receber aqui no estúdio do Foco e Gestão para uma conversa é o Adriano Sá, professor e consultor sobre marcas, marketing e comportamento do varejo. Nós vamos falar sobre a influência que a marca provoca no consumo e como reagimos a diversos estímulos relacionados a diferentes produtos que são oferecidos a todo momento aos consumidores. Você está preparado para me acompanhar em um passeio virtual e ver as coisas interessantes que acontecem por aí? Chegou a hora do nosso quadro Giro no Mundo. Comunicação no espaço Cientistas chineses desenvolveram a primeira rede quântica de satélites. Os responsáveis pelo projeto conseguiram estabelecer uma conexão entre um satélite e bases terrestres separadas por 1.200 quilômetros de distância. Trata-se da maior rede de comunicação já criada. É praticamente impossível interceptar uma rede quântica usada para troca de informações confidenciais e chave de criptografia. Todos os países do mundo guardam seus segredos de Estado usando a mais avançada tecnologia. Ainda assim, vez ou outra aparecem documentos, gravações e outros elementos por aí que comprometem governo e até presidentes. O Brasil sabe bem disso. Está ficando expert no assunto. Gelo combustível. A China está buscando um novo método de produzir energia por conta da alta demanda da população. Uma das soluções encontradas foi o uso de gelo combustível, que tem grande potencial energético. Esse tipo de gelo se encontra no fundo do mar e é uma mistura de água congelada e gás natural. Especialistas acreditam que, próximo à China, existam reservas que podem suprir as demandas energéticas da nação por 20 anos. Eu fico imaginando qual deve ser o volume de investimento chinês em pesquisa científica. Quase que diariamente a gente recebe notícias surpreendentes que mostram realizações e intenções incríveis vindas daquele país. Gelo combustível. Está aí uma boa novidade da China para o mundo. Robô mata pragas. Uma empresa americana que tem em sua equipe um dos desenvolvedores de um robô que limpa casas, está criando um novo projeto. Desta vez, para os jardins. Trata-se de um aspirador robô que identifica e recolhe ervas daninhas. Depois de escanear, mapear e detectar plantas menores que a média, em tamanho e volume, o aparelho também faz a remoção do solo. Esses robozinhos são bastante úteis. Alguns têm nomes e milhões de vídeos espalhados na rede. Esse é para quem gosta de ter jardim, mas não curte jardinagem. Você deita lá na rede com um suquinho gelado do lado, abre um livro, um tablet ou celular e deixa o robô tomar conta do seu jardim. É o sonho de qualquer jardineiro de fim de semana. Drone ecológico. Cientistas do Havaí encontraram uma nova utilidade para os drones. Eles usam os aparelhos voadores para identificar e preservar plantas que correm riscos de extinção. O primeiro resultado da pesquisa já foi registrado. Pesquisadores do Jardim Botânico Nacional dos Estados Unidos descobriram recentemente em uma reserva uma espécie muito rara de planta. O trabalho feito em apenas algumas horas com o drone levaria mais de 20 dias sobre condições arriscadas, caso não houvesse o uso dessa tecnologia. Quando surgiu, o drone parecia que não ia passar de um brinquedinho e a cada dia crescem novas possibilidades do uso desse aparelho. A boa notícia é que vem se tornando um grande aliado em pesquisas e descobertas em diversas áreas do conhecimento humano. O drone, que surgiu lá nos anos 60, agora se populariza e é o protagonista de usos muito interessantes. Para a brisa GPS, um novo dispositivo pode ser a solução para os motoristas que usam seus smartphones enquanto dirigem com o GPS. É um vidro adaptado para celular que projeta a imagem do seu aparelho, criando uma espécie de GPS transparente. O material é compatível com todos os aplicativos que projetam esse tipo de imagens. A tecnologia já era usada em aviões militares e comerciais e agora pode ser incorporada aos carros. Parece bem prática essa invenção, mas eu fico preocupado é com o número gigante de motoristas distraídos que andam por aí. Você já imaginou? O cara prestando mais atenção ao GPS no para-brisa do que naquilo que está acontecendo logo à frente? Para esses motoristas, o meu conselho é que transportem sempre um copiloto na carona ou não se empolguem demais com o vidro do GPS. Detector para elefantes. Pesquisadores da Universidade Estatal do Colorado e de uma faculdade de Engenharia e Informática, ambas nos Estados Unidos, desenvolveram um detector de choque balístico para elefantes do Quênia. O identificador acoplado ao rastreador dos mamíferos vai avisar imediatamente quando um tiro for disparado contra um grupo destes animais. O alarme permite que as autoridades locais sejam avisadas para prender caçadores ilegais em flagrante. Essa tecnologia pode ser implantada para defender várias espécies de animais que correm risco de extinção. Infelizmente, não evita que o caçador mate o animal, mas pode garantir a sua prisão. Agora pensa comigo, e se colocarem esse aparelho nas tornozeleiras dos corruptos? Imagina se ele apitasse sempre que um deles botasse a mão no dinheiro público. Já pensou como seria útil por aqui? Imagina um festival de apitos. Impressão 3D em casa. As impressoras 3D são usadas em laboratórios, empresas e universidades há algum tempo. A boa notícia agora é que em breve você poderá ter uma na sua casa. Uma empresa criou um modelo compacto e de ótima qualidade. O aparelho é bem fácil de usar. A companhia também desenvolveu um aplicativo para acompanhar o processo de impressão quando ninguém estiver por perto. É bacana quando a gente vê uma nova tecnologia se popularizar. Como no caso do drone. Ter acesso a uma impressora 3D vai estimular nossa imaginação e ao mesmo tempo ser um grande quebra-galho. Vamos poder criar objetos, utensílios, enfim, qualquer coisa que necessitamos. Brinquedos da Sony. A Sony está criando uma linha de brinquedos para ajudar crianças a desenvolver habilidades em matemática, engenharia e robótica. São blocos de montar feitos de material transparente e podem ser programados para se mover. A empresa acredita que os brinquedos despertem o interesse das crianças para essas áreas de conhecimento e estimulem a sua curiosidade. Eu sempre gostei de brinquedos que têm essa capacidade. Se com um brinquedo comum as crianças já criam mil fantasias e histórias, pensem no que pode acontecer quando o brinquedo já revela um mundo cheio de possibilidades e descobertas. Muito melhor do que deixar as crianças em frente ao tablet e ao celular. Espere só um pouquinho para ver outros assuntos interessantes aqui no Foco em Gestão. Vamos mostrar uma reportagem que fala sobre plano de carreira. E também a entrevista com o professor e consultor de marcas, marketing e comportamento do varejo, Adriano Sá. Nós vamos falar sobre muitos assuntos bem interessantes relacionados às marcas. Nós voltamos já já. Não saia daí! A Slack é o maior centro de treinamento e pesquisa em coaching da América Latina. Com mais de 15 anos de experiência, somos líderes de mercado, com profissionais renomados e metodologia exclusiva. Conquiste o sucesso na vida pessoal e profissional com os treinamentos da Elite do Coaching no Brasil. O Espaço França é o mais moderno centro de eventos da América Latina. Organização, conforto, comodidade e experiência personalizada com sofisticação e requinte para eventos corporativos. O Espaço França conta com quatro diferentes salas. Aqui no Espaço França, o seu evento será realizado com qualidade e sucesso. Venha conferir! Imagine o que você faria se pudesse escolher como começar o seu dia, onde trabalhar, imagine se você pudesse ter mais tempo, o que você faria? Viva a vida! Vita Fine! O Foco em Gestão está de volta e mostra agora um assunto fundamental para todas as pessoas que querem ter uma trajetória profissional bem-sucedida. Você já parou para pensar no que vai conquistar na sua carreira daqui a 10, 20 ou 30 anos? Se não parou ainda, está mais do que na hora de fazer um plano de carreira, que é um conjunto de caminhos e metas que servem como um guia de crescimento profissional. Esse planejamento permite que se atinja uma evolução constante e melhores posições no trabalho. Vamos ver na nossa reportagem? Existe algo mais desmotivador no mundo corporativo que se sentir estagnado em uma posição? Oferecer um bom cargo a um profissional não basta. É preciso dar a ele um sentido por onde poderá desenvolver sua vida profissional. E é aí que entra o conceito do plano de carreira. Você conhece? Planejar a carreira é muito mais você olhar o seu momento profissional, fazer escolhas de práticas acadêmicas, cursos, rotinas que você precisa incorporar dentro do seu conhecimento e poder olhar esse momento de carreira e dizer eu quero seguir por aqui ou por ali e o que eu preciso fazer para conseguir trilhar essa carreira, essa trajetória. E não pense que esse tipo de iniciativa só oferece benefícios aos profissionais da empresa. As companhias também encontram nesse tipo de ação ferramentas para formar novos líderes. O plano de sucessão é um momento muito rico de não só identificar as pessoas que estariam prontas, que seriam candidatas aos cargos mais chave da empresa, mas também falar desses candidatos. Então, esses possíveis candidatos, como que a gente prepara? Normalmente, quando você faz um plano de sucessão, tem pessoas que já estão prontas para ocupar aquele cargo e tem pessoas que ainda tem que trabalhar mais alguns anos, mais algum tempo para ficar pronta. E para a gente transformar uma pessoa que não está pronta em um candidato viável, é o plano de desenvolvimento que a gente aplica. Toda organização, e independe do porte, uma pequena empresa, uma média empresa, uma grande empresa, quando ela contrata um profissional, ela deve acompanhar, na essência, esse profissional, quais são as suas principais competências, suas principais habilidades, o que realmente motiva, faz com que esse profissional venha a trabalhar no seu dia a dia. E aí, combinar com essa pessoa, esse profissional, esse desenvolvimento. Ok. O fato de que muitas empresas trabalham com planos de carreiras para os seus colaboradores é algo que talvez você já saiba. Mas e quanto a esses funcionários? Qual é o impacto real dessas políticas no dia a dia de cada um deles? Eu participei de alguns programas da empresa, como o Programa Aprender, como o Programa de Potenciais, atualmente eu estou participando do Qualifica, do Programa Qualifica, também da Escola Corporativa nos Programas de Líderes. E há pouco tempo, há alguns meses, eu tive a oportunidade de assumir a gerência jurídica, depois de um trabalho que foi desenvolvido junto com a empresa, eu tive essa oportunidade. É fundamental que o colaborador também tenha uma participação muito efetiva nesses programas. Não adianta a empresa propiciar isso se não há, por parte do colaborador ou dos colaboradores, uma efetiva participação e vontade. O plano de desenvolvimento, ele é fundamental para isso, para você se desenvolver, buscar um mentor. Quem seria o mentor? O plano de carreira me ajudou a entender e a buscar o melhor perfil para ser o meu mentor naquele momento. Uma empresa que hoje não foca no desenvolvimento do teu funcionário, não se preocupa com o plano de carreira, ela vai perder talentos, sem dúvida. O engajamento dos colaboradores e a confiabilidade na eleição de novas lideranças. Os planos de carreira, quando bem desenvolvidos, têm resultados que vão muito além do que se imagina. Acho que as empresas, quando elas conseguem que o funcionário se desenvolva, ele cresça dentro da empresa, cresça junto com a empresa, elas acabam não tendo que investir tanto em recrutamento em níveis de liderança. Acho que isso é um benefício muito claro, de você poder formar os talentos dentro de casa. Quando o profissional planeja a sua carreira, ele se engaja a essa organização. Ele se engajando, se mostrando efetivo nas suas conquistas, no seu planejamento, ele consegue trazer bons resultados, ele consegue produzir de uma forma mais eficiente e feliz. Ele se sente meio que sócio da empresa e com isso ele trabalha de uma forma onde ele se enxerga como também proprietário daquele negócio. Então é isso. Empresa e funcionário devem alinhar expectativas e planejar as carreiras. A partir daí, é só se preparar para crescer cada vez mais. É essencial criar um plano de carreira dentro da empresa onde você quer crescer. É um grande aliado porque mostra direções, cria perspectivas e seguranças com as quais o colaborador e a empresa vão construir um futuro em conjunto, um elo, uma parceria estável e segura. Mas esteja preparado porque a execução desse planejamento exige persistência, disciplina e paciência. E é claro, depende exclusivamente de você. E agora chegou o momento da entrevista de hoje. Quem veio falar sobre a influência da marca no consumo é o professor da FIA, FAAP, Adriano Sá. Ele também é consultor sobre marcas, marketing e comportamento do varejo. Adriano, seja muito bem-vindo e obrigado por aceitar o nosso convite participar do Foco em Gestão. Imagina, Solido. O prazer foi meu. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado. Adriano, é o seguinte, a primeira pergunta é bem simples. Eu queria saber o seguinte, como é que a gente pode construir uma marca de sucesso como Apple e Facebook? É preciso ser um Steve Jobs ou um Mark Zuckerberg? O que você acha? Não necessariamente precisa ser um Steve Jobs ou um Mark Zuckerberg. Mas tem técnica para isso, dá trabalho. É uma construção de médio e longo prazo e aí, claro, depende muito do segmento. Você citou duas empresas do segmento de tecnologia que hoje, com toda a inovação e toda a velocidade dessa nova tecnologia, nova economia, se constrói marcas um pouco mais rápidas, assim como também se destrói outras. Mas é possível construir marcas muito fortes, muito valiosas, a partir de alguns critérios, de algumas ferramentas. E mais principalmente, eu acredito muito na disciplina de gestão. Então, eu digo sempre que marca é uma filosofia de gestão, é uma filosofia de negócio. A gente precisa entender que a empresa tem na marca o seu principal ativo intangível e a marca como principal ativo intangível que pode perenizar os negócios da empresa e alavancar os negócios e a rentabilidade, o faturamento e o resultado dela, por assim dizer. Adriano, você citou uma coisa interessante que é a questão do... Muita gente confunde marca com logomarca, né? Verdade. Vamos dizer assim. Explica para o nosso telespectador qual é a diferença de marca para logo da empresa, para que a gente deixe isso de uma forma bem mais clara. Na verdade, eu vou começar de trás para frente porque fica mais fácil. O logotipo, também conhecido como logomarca, como você citou, é um símbolo com nome. Então, é um logo, é um sinal com um tipo, da tipologia com um nome agregado. Por isso a gente chama de logotipo ou logomarca, também conhecido no mercado. O logotipo, assim como o nome, assim como as cores, assim como o tipo da letra escrita, assim como o slogan, embalagem, som, jingle, são vários os elementos que compõem uma marca. São os chamados elementos da marca, que eu sempre digo, são elementos, são símbolos, portanto signos, que trazem significado para aquele público que você quer atingir. Devem trazer significado. Quando trazem, elevam o valor da marca. Quando não trazem, causam algum tipo de ruptura nessa experiência da marca. E marca, propriamente dito no sentido mais técnico da palavra, é muito mais do que isso. Eu costumo dizer que marca é uma quarta dimensão do negócio. A gente não consegue pegar, não consegue palpar, mas a gente consegue definir como uma relação e uma relevância do negócio, do produto, do serviço, com aquele público-alvo que deve ser o seu cliente, o seu consumidor. Tudo está muito envolvido. Desde o atendimento, a fachada, se for uma loja ou se for um prédio, ao uniforme do funcionário, a própria entrega da promessa feita pela marca, ou seja, o quanto aquela marca, de fato, satisfaz, entrega a promessa que ela fez na sua comunicação para aquela pessoa que consumiu, até o pós-venda. Adriano, uma curiosidade. Eu vejo muitas grandes marcas, elas trabalharem muito a questão do elemento de duas cores. Existe uma regra? Tem uma cartilha para isso? Uma quantidade máxima de cor? Não tem uma regra. É muito mais do ponto de vista técnico de produção. Então, quanto mais cores, mais difícil de produzir aquela marca nos mais diversos meios impressos de comunicação. Mais difícil a aplicação da marca. É o que você fala aplicação, né? Exatamente. Então, desde um cartão de visita, um uniforme, uma fachada ou até mesmo a embalagem. O Google é uma marca que usa várias coisas e brinca com as cores de uma maneira muito bacana, de uma maneira muito saudável. Mas isso causa, com certeza, maiores custos e mais dificuldade na aplicação dessa marca. Uma sugestão sempre que a gente, quando está trabalhando aí já, a identidade da marca, que é a identidade verbal e visual da marca, é manter um número de cores menor possível para que essa aplicação ocorra de uma maneira mais fácil. Adriano, existe uma expressão que é muito utilizada na comunicação corporativa, que é atribuída àquela empresa que tem uma ótima imagem perante o seu público. O termo que eu estou falando é reserva de margem positiva. Nos últimos tempos, a gente acompanhou aí algumas empresas, uma empresa, inclusive, que ela tem... Ela é muito forte no segmento de carnes. Ela sofreu um grande abalo recente por conta da operação Lava Jato. Lava Jato não, da carne fraca. E depois uma questão da delação de um dos seus sócios na Lava Jato. E até depois acabou colocando uma das suas marcas à venda e coisa nesse sentido. A pergunta é, tem jeito para uma situação como essa trabalhar a marca de uma empresa para que não sofra tanto impacto em situações como essa? Eu acho que a gente... Eu tenho que responder essa sua pergunta em algumas fases. A primeira é... Uma boa gestão de marca promove ou pressupõe que você, de fato, faça as coisas da maneira correta. Então, seja a entrega do produto propriamente dito, da melhor qualidade, conforme você está prometendo, seja mesmo a operação que você tem na gestão do negócio. Então, a primeira coisa que eu acho que houve em algumas companhias muito citadas nos últimos dois anos, e essa em particular que você está chamando a atenção, de pouco cuidado com a marca, é ter uma gestão que não condiz com o valor da marca no mercado. A segunda parte é, uma vez havendo a crise, uma vez havendo o problema da marca, e a gente chama isso, entre marketing e comunicação, a gente chama isso de crise de imagem, há um decréscimo muito grande no valor da marca no mercado. Por que há esse decréscimo muito grande no valor da marca no mercado? Imagine o seguinte, as pessoas confiam nas marcas que consomem. Elas querem ter relação próxima com as marcas que consomem. E quando vem uma crise de imagem, seja num acidente aéreo, seja num escândalo político, econômico, como o que a gente está falando, elas passam a desconfiar. Então, elas não confiam mais. E, portanto, elas recuam e não querem mais comprar. Quando elas recuam e não querem mais comprar, a venda cai e, consequentemente, todo o negócio está em risco a partir dessa crise de imagem. Uma boa sugestão para uma crise de imagem, primeiro, um diagnóstico bem feito, saber exatamente qual a profundidade dessa crise, porque dependendo de como essa crise se dê, dependendo de como esse arranhão na imagem da marca seja tão profundo ou não, e, a partir desse diagnóstico, eu acho que a grande ferramenta que a gente começa a surgir na comunicação corporativa é a gestão de crise, propriamente dito. A gente vai voltar nesse assunto. Esse é um assunto interessante. Eu quero complementar com uma outra pergunta em cima desse assunto, mas eu preciso fazer um pequeno intervalo. Daqui a pouco nós voltamos. Não saia daí. A ISLAC é o maior centro de treinamento e pesquisa em coaching da América Latina. Com mais de 15 anos de experiência, somos líderes de mercado, com profissionais renomados e metodologia exclusiva. Conquiste o sucesso na vida pessoal e profissional com os treinamentos da Elite do Coaching no Brasil. Eventos da América Latina. Organização, conforto, comodidade, experiência personalizada, com sofisticação e requinte para eventos corporativos. O Espaço França conta com quatro diferentes salas. Aqui no Espaço França, o seu evento será realizado com qualidade e sucesso. Venha conferir. Imagine o que você faria se pudesse escolher como começar o seu dia. Onde trabalhar. Imagine se você pudesse ter mais tempo. O que você faria? Viva a vida. Vita Fine. Voltamos com o Foco e Gestão e eu vou continuar a conversa com o professor Adriano Sá. No bloco anterior, nós falamos sobre a diferença entre marca e logotipo e os segredos para ter uma marca forte. E agora, eu quero te perguntar. Adriano, nós estávamos falando sobre a questão da reserva de imagem positiva, questão da marca e citamos aquela grande marca, aquela grande empresa de carnes. E me diz uma coisa, para resolver aquela situação, investir mais em publicidade, ou melhor dizendo, ainda mais em publicidade, porque eles já investem. Vale a pena? Resolverei a situação? Resolver a questão vai mais adiante, vai mais longe do que apenas investir mais em publicidade. Ou seja, uma vez com a crise instalada, você procurar fazer essa gestão da melhor maneira possível e aí a comunicação corporativa ajuda bastante, as relações com a mídia ajudam bastante. E a utilização de ferramentas de comunicação integrada. A gente não pode considerar, Salivão, só a publicidade como o salvador da pátria, a única ferramenta a ser feita. Acho que a publicidade, sim, ainda tem o seu papel e é importante, principalmente se a gente considerar que a publicidade hoje é muito ampla, englobando, inclusive, o online. Mas a gente tem que imaginar um 360. O que é comunicação integrada? O que é comunicação 360 graus? É você imaginar que aquele seu cliente, aquele seu público-alvo, aquele seu consumidor, ele tem 360 graus de contato com a sua marca. Então, ele tem um contato na TV, mas ele tem um contato no rádio, ele tem um contato no jornal, ele tem um contato na própria loja, ele tem um contato nos painéis espalhados pela cidade, ele tem um contato quando conversa com alguém da empresa, quando recebe um documento, um folder ou alguma coisa no sinal, no farol. Então, ele tem 360 graus de contato com a sua marca. O que a gente recomenda? Então, o mapeamento desses 360 graus, cada um dos pontos de contato precisa ser identificado e trabalhado da maneira correta. Sempre visando a gestão de crise nesse caso. Quando você não tem uma crise, você visa, então, alavancar a imagem da sua marca. Então, só a publicidade não é o que vai resolver o caminho, essa conexão, essa integração 360? Não acredito que só a publicidade seja a única ferramenta, a única forma ou meio de comunicação salvador. Existem vários outros caminhos que a gente pode utilizar para conseguir lidar com a situação. Eu diria tão ou mais importantes quanto. Legal. Adriano, me diz uma coisa, existem marcas que nós compramos apenas pelo nome, pelo hábito ou porque elas são associadas a pessoas famosas? Você acha que isso é uma tendência, é uma coisa que vai continuar? Ou a cada dia mais o consumidor, ele começa a se importar com preço, ele começa a se importar com questões sociais, com a sustentabilidade, com questões ambientais que a empresa apoia? Como é que você vê esse tipo de situação? A associação com personagens, e personagem também é um elemento de marca, como a gente falou no primeiro bloco, ela é muito forte porque as pessoas se espelham nesses personagens para poder consumir algumas marcas. Eu costumo dizer que a gente consome marcas para que elas digam por nós aquilo que a gente não quer falar. Então a marca termina por identificando você perante a sociedade, perante os clusters ou os grupos sociais que você se encontra. Com relação a como as pessoas se preocupam hoje com dados e informações do ponto de vista da sustentabilidade, por exemplo, tanto da parte ambiental quanto da parte econômica, da parte social, isso sim existe uma tendência de crescimento. Já faz algum tempo que os produtos chamados produtos sustentáveis ou que as marcas se preocupam com a sustentabilidade vem crescendo na sua participação de mercado e nas vendas, propriamente dito, exatamente porque há uma mudança do comportamento do consumidor. O consumidor vem mudando ao longo de... O hábito de consumo vem mudando muito nos últimos anos. Vem mudando muito. Ele já vinha mudando algumas décadas passadas. Você atribui essa mudança, desculpa, você atribui essa mudança e essa velocidade de mudança ao que, Adriano, especificamente? Acho que tem uma coisa que a gente não pode esquecer, Sérgio. As coisas não são independentes e isoladas. São todas interdependentes e acontecem conjuntamente. Nunca é um fator só, né? Nunca é um fator só. Então, a mudança de comportamento tem alguns fatores. Por exemplo, a tecnologia e o avanço muito abrupto, muito rápido da tecnologia. Ao mesmo tempo, a gente tem mudança de geração. Então, a chamada geração Y, que muita gente gosta de falar, que é milênio, conhecida como milênio nos Estados Unidos, é uma geração que já vem com uma outra, como eles mesmo gostam de dizer, uma outra pegada. Eles têm uma preocupação natural com produtos sustentáveis. Por exemplo, 3 quartos da geração Y estão aptos a pagar um pouco mais caro por produtos sustentáveis. Essa é uma informação muito relevante, porque antes, o produto sustentável, pelo seu processo de produção, ele termina sendo um pouco mais caro. e muita gente acha que, por ser mais caro, não vende. E não é verdade. A gente, quando fala de preço... Eu sempre digo que o cliente não compra preço, ele compra valor, né? Isso. É o valor. É o que você agrega no seu produto ou serviço. Perfeitamente. Não podia ser mais cirúrgico. A relação de consumo está muito mais ligada ao valor para o consumidor, ou para o cliente, para quem está consumindo aquilo, do que propriamente pelo preço. Claro que existe uma elasticidade. Não é porque eu confio naquela marca, ela pode me cobrar 10 vezes o que o seu concorrente está cobrando. Tem uma pergunta aqui, Adriano, que é uma coisa que me chama muito a atenção isso. Como algumas marcas conseguiram ser sinônimo do produto? Verdade. Quando você fala, por exemplo, chiclete. Certo. Quando você fala, por exemplo, bombril. Então, bombril não é uma palha de aço, é bombril. Exatamente. Então, meio que a marca se tornou sinônimo do produto. Verdade. Como construir isso? Você já disse que não tem um caminho só. Não, não tem um caminho só e não é rápido. Uma vez eu estava em uma reunião com um cliente e ele falou exatamente isso. Eu quero que a minha marca nomine a categoria. A gente chama isso de quando a marca nomina a categoria. Eu respondi para ele da seguinte maneira, com muito respeito. Quanto dinheiro o senhor tem e quanto tempo o senhor acha? Porque a gente constrói essas marcas. Sim, é possível. Tem N marcas que nominam as categorias e outras vêm surgindo. A gente tem a palha de aço, como você falou. A gente tem a própria bastão com algodão na ponta, que também é nominado por uma marca. A gente tem a lâmina de barbear, que também é nominado por uma marca. Ou seja, são grandes marcas com grandes valores, mesmo valor financeiro, e que nominam as suas categorias. O caminho é longo, é árduo, porque para chegar aí, a gente precisa passar, inclusive, por uma questão que chama inovação. São marcas que se renovam o tempo inteiro. Não distante disso que você está falando, muitas vezes essas marcas têm o que a gente diz que é uma crise na promessa e na entrega, que é deixar de cuidar dela porque ela tem tanto valor que a companhia deixa de cuidar um pouco dela. E aí ela passa a vender menos, ela passa a comunicar-se menos com os seus consumidores e os seus clientes. Isso tende a baixar o seu desempenho, a sua performance e, portanto, o seu faturamento. Mas, por isso que eu digo, a marca tem que ser cuidada, e muito, e muito bem, e o tempo inteiro. E ela tem que conversar com o seu consumidor e levar a ele aquilo que ele está buscando, aquilo que ele quer. Daí, a força dessa marca cresce, o valor da marca cresce, e a gente vai ter uma perenidade. A gente tem marcas centenárias, como o amido de milho, por exemplo, é uma marca centenária que nomina a sua categoria. E que hoje, nos últimos tempos, começa a voltar a trabalhar um pouco. Por quê? Porque as gerações já não consomem tanto amido de milho como a gente consumiu na época da vovó e do vovô. Verdade, verdade. Adriano, agradeço demais a tua presença aqui no programa. Eu ficaria contigo aqui mais uma hora batendo papo, porque é um assunto que me atrai muito, que me chama muito a atenção. E foi uma verdadeira aula sobre marca aqui. Agradeço demais a tua presença. O prazer foi meu e eu fico à disposição. Você, chefe, costuma dar feedback aos seus funcionários? Saiba que a ausência de feedback pode criar crises internas, afastar bons profissionais e impedir o crescimento de outros que necessitam de respaldo e orientação. O retorno sobre as atividades dentro da empresa é, em outras palavras, motivação, estímulo e entendimento. Vamos assistir a reportagem sobre esse tema? Tem gente que ainda enxerga a prática como o famoso puxão de orelha. Mas o feedback é uma ferramenta muito usada pelas empresas para acompanhar o desempenho no trabalho. Seja por meio de uma crítica positiva ou negativa, o mecanismo busca sempre avaliar o colaborador de forma construtiva. A ideia é reforçar suas qualidades, ajudar a superar os defeitos e motivar o crescimento na carreira. Entender as causas e efeitos de decisões e atitudes é crucial para alcançar o sucesso. Medir atividades e operações, porém, pode ser um grande desafio no meio profissional. Em alguns negócios, o recurso é considerado essencial. Esse gestor conta que sua companhia aplica o feedback formal pelo menos três vezes por ano e que ele nunca é demais. Quanto mais feedback a gente pratica e dá para os nossos colaboradores, mais eles se sentem engajados, mais eles se sentem comprometidos. O senso de pertencimento aumenta, eles se sentem respeitados e a gente evita surpresas. Tudo que é tratado de forma transparente, profissional, madura, é bem sucedido na organização. Então, o feedback é uma das práticas mais importantes na gestão de pessoas. O objetivo do feedback é abordar não só o que o colaborador fez, mas como ele fez. O equilíbrio entre o que e o como, nas diversas etapas, é algo que cabe ao gestor orientar sua equipe. No feedback de meio de ano, o gestor e colaborador sentam para entender um pouquinho o que foi feito até o momento, o que deu certo e o que não deu, o que eles precisam ajustar no meio do caminho para que o colaborador chegue até o final do ano com as metas alcançadas. Para este profissional, uma das maiores vantagens do feedback é atender as particularidades de cada pessoa. A parte mais rica, do ponto de vista de gestão, pelo menos, é quando você consegue aplicar a individualização. Ou seja, independente do cargo da pessoa, do liderado que está abaixo de você, é a forma como você olha a performance profissional da pessoa de forma singular. Ou seja, para cada um você tem uma forma, a pessoa tem um nível de experiência, então o feedback acaba sendo uma ferramenta personalizada, seja do gestor para o liderado, seja do liderado para o gestor. Em muitos casos, a solução representa a maior parte da evolução dos colaboradores. Nessa grande empresa de eletrodomésticos, o feedback diário responde por 70% do processo de desenvolvimento dos funcionários. Ele nos ajuda a manter na rota de atingir nossos objetivos. A gente precisa considerar todos os feedbacks. Aqui na Eletrolux a gente tem muito essa prática de considerar o feedback tanto dos nossos líderes, dos liderados e dos pares. Então isso faz com que a gente tenha uma visão muito ampla dos impactos que nossas metas têm na empresa e dos impactos que têm na nossa carreira as metas atingidas. O feedback é hoje uma das principais ferramentas para medir o desempenho no trabalho. É por meio dele que grandes empresas como a Ticket conseguem identificar pontos que podem ser melhorados nas operações e ao mesmo tempo contribuir diretamente para o crescimento profissional de cada funcionário. Grandes conquistas envolvem grandes transformações e cada mudança implica em uma nova decisão a ser tomada. O feedback é um método simples que ajuda as empresas a enxergarem o progresso como um todo, tanto de suas atividades quanto de seus profissionais. Apontar erros e acertos é função fundamental de um líder. Ele precisa orientar, guiar e entender o nível de capacidade das pessoas que formam a sua equipe. Só assim é possível identificar soluções para cada desafio e ter clareza em relação às aptidões de cada profissional sob o seu comando. E o colaborador também deve ter a iniciativa de solicitar sempre que achar conveniente e necessária uma avaliação por parte do seu chefe. O feedback traz segurança, clareza e a confiança para o ambiente de trabalho. E daqui a pouco, no quarto e último bloco do Foco em Gestão, vamos falar sobre incentivos e remuneração. Não saia daí! A SLAC é o maior centro de treinamento e pesquisa em coaching da América Latina. Com mais de 15 anos de experiência, somos líderes de mercado, com profissionais renomados e metodologia exclusiva. Conquiste o sucesso na vida pessoal e profissional com os treinamentos da Elite do Coaching no Brasil. O Espaço França é o mais moderno centro de eventos da América Latina. Organização, conforto, comodidade e experiência personalizada, com sofisticação e requinte para eventos corporativos. O Espaço França conta com quatro diferentes salas. Aqui no Espaço França, o seu evento será realizado com qualidade e sucesso. Venha conferir! Imagine o que você faria se pudesse escolher como começar o seu dia onde trabalhar Imagine se você pudesse ter mais tempo O que você faria? Viva a vida! Vita Fine Estamos de volta com o quarto e último bloco do programa Foco e Gestão. Viagens para lugares interessantes, prêmios em dinheiro, financiamento de cursos, cartão multicultural para compra de livros, ingressos e até dias de folga. As possibilidades são infinitas quando se fala de programas de incentivo para os funcionários atingirem boas metas. Veja agora na nossa reportagem. Londres, Paris, Nova Iorque, não há limites para quem sonha grande e sabe aonde quer chegar. E se você trabalha em uma empresa antenada no que os funcionários fazem de melhor, talvez esse seja o passaporte para lugares que você nunca imaginou conhecer e situações que jamais sonhou experimentar. Além da remuneração, as pessoas esperam reconhecimento pelo trabalho bem feito e existem diversas formas de retribuir colaboradores que alcançam a excelência e fogem do lugar comum. Ter consciência disso hoje é crucial para manter o time engajado nos objetivos e motivado a cumprir as metas da companhia. É por meio de programas de incentivo que essa empresa em São Paulo estimula profissionais a alcançarem um desempenho melhor. O Móveli Tours é um dos programas de incentivo que a gente tem hoje. É um programa bem legal. A ideia é levar pessoas, não só para fora do Brasil, mas fazerem viagens que tenham um caráter mais pessoal. Então, pessoas que têm aderência a nossos valores, pessoas que estão entregando resultados que mudam o patamar das coisas aqui dentro da Móveli, recebem esse incentivo, recebem esse reconhecimento de ter a possibilidade de fazer uma viagem, conhecer um lugar, realizar um sonho que tenha vontade. Então, a gente incentiva muito esse tipo de coisa aqui na Móveli. O Gente Filme Pelo Mundo é um programa mais voltado para desenvolvimento. Então, a gente manda em média por ano mais de 30 pessoas para fazer cursos fora do Brasil. Então, muitas pessoas vão para Stanford, para Harvard, para o MIT e uma série de outros lugares. E a ideia é sempre incentivar que as pessoas estejam em ecossistemas de desenvolvimento que estão bastante alinhados com a nossa estratégia de negócio. Então, é uma das formas também de reconhecer pessoas. A gente acredita aqui na Móveli, quando a gente fala de meritocracia, que é mais do que dinheiro. A emoção toma conta dos funcionários que são contemplados pelo trabalho que realizaram em nome da empresa. Essa profissional conta que ficou muito contente quando recebeu a notícia. Foi ótima. Eu tive a oportunidade de ir para alguns países e participar de maneiras diferentes. Então, na África do Sul, por exemplo, eu participei dando uma palestra sobre tendências em chatbot. Nos Estados Unidos, eu fui, primeira vez, com uma experiência de desbravar e de introduzir um produto nosso que era nacional. Então, prospectar clientes e fazer reuniões. E, num segundo momento, eu fui participar de um evento, que foi o F8, pela Móveli. Então, foi muito legal também, levando o nome da empresa, uma responsabilidade gigante. E levar o nome da empresa para fora. E o último, agora, foi no México, também participar de um projeto de expansão e participar do Campus Party de lá. Para Larissa, a premiação é uma questão de reconhecimento e meritocracia. Eu acho que influencia muito, tanto na minha motivação, que aumenta a cada dia mais, quanto na minha experiência. Então, eu estou com a cabeça aberta para ver o que fazem no mundo afora, que a gente pode colocar aqui também. Troca, né? Que eu acho que acaba sendo muito rico, porque você conhece diversidade enorme. Você conhece pessoas diferentes, que fazem coisas diferentes. E que a gente pode implementar também e até ajudar também essas pessoas com maneiras simples que a gente já conhece. E é pelo emprego que algumas pessoas conquistam o sonho de milhões. Viajar para fora do país pela primeira vez na vida. Essa funcionária explica por que a experiência foi tão marcante. Eu sempre tive o sonho de fazer uma viagem no exterior. Estava fazendo esse plano já há um tempo e aí foi meio que coincidência, assim. Coincidiu tudo. Estava com os projetos, estava querendo fazer um curso no exterior. E aí, na hora que eu ganhei, eu já falei, meu Deus, casou tudo, é isso. Colabora porque é incentiva, você quer correr atrás, você fala, Pô, ganhei, eu preciso recompensar de alguma maneira, porque me ajudou a realizar meu sonho. A móvel ajudou eu conquistar o que eu sempre quis na vida. Então, você fala, eu preciso fazer mais por isso, eu preciso fazer mais por esse lugar que me ajudou. E ajudou tanto na carreira, no dia a dia, a desenvolver o idioma, que eu ficava com muita vergonha de falar. E aí, quando eu fui, falei assim, cara, eu consegui, fui lá, falei sozinha, me virei. Então, no dia a dia, eu converso com as pessoas, eu falo com as pessoas, por ser uma empresa global, eu falo com pessoas de outros países e facilmente. Porque você acredita, você começa a acreditar mais em você mesma. Para alcançar objetivos e superar metas, estar motivado é essencial, especialmente no ambiente de trabalho. Com premiações que vão desde viagens até bonificações em dinheiro, algumas empresas reconhecem o valor dessa lógica e percebem no desempenho geral da companhia o impacto que essas iniciativas podem ter sobre os negócios. Ser reconhecido por algo que se faz de bom é o desejo de qualquer colaborador que realiza seu trabalho com excelência. Não se trata de conceder privilégios para poucos. Descobrir como profissionais de destaque enxergam seus méritos é uma qualidade fundamental para manter grandes talentos nas companhias. Um programa de incentivo não é um simples agradinho, um presentinho ou oportunidade para privilegiar alguns em prejuízo de outros. Ele deve ser tratado como um estímulo ao engajamento e ao reconhecimento para os colaboradores de todos os departamentos da empresa, independente da função. Bem elaborados, os programas de incentivo têm a capacidade de impulsionar o sucesso da organização e são uma demonstração do reconhecimento de valor que todo colaborador deseja. E agora, no quadro Q, Quando e Como, eu vou apresentar mais um tema de seu interesse. É o tema marketing pessoal. Hoje o nosso quadro Q, Quando e Como vai tratar do marketing pessoal. Você já deve ter ouvido algumas vezes em sua carreira a frase Quem não é visto, não é lembrado. Isso diz muito sobre marketing pessoal, que é mais do que um ato de se autopromover. É um conjunto de planejamento e estratégias para que você atribua um valor maior à sua imagem pessoal. Ou seja, é um trabalho para que a sua reputação seja fista de forma bastante positiva. Mas o profissional precisa ter muito cuidado ao fazer seu marketing pessoal. Se não for feito de forma correta, pode parecer apenas prepotência. Para começar, a pessoa precisa de autoconhecimento e autenticidade. Faça um exercício de reflexão para ver quais são os seus pontos fracos e fortes. Depois dessa análise, você saberá o que pode ou não vender para os outros. Planejamento é indispensável. Estude como divulgar e trabalhar essas competências. Você não pode resolver o que vai trabalhar o seu marketing pessoal e no dia seguinte começar. É preciso passar por etapas e estratégias que são fundamentais para que o resultado final seja positivo. Não esqueça de definir o seu alvo. Qual mercado você quer atuar? O que e como fazer? Afinal, onde você quer chegar? Tenha certeza que todas as respostas serão respondidas antes de começar. Concentre-se em todas as suas prioridades e não desista. É importante ter atenção para não exagerar na dose. Alguns profissionais, quando vão apresentar os seus talentos e conhecimentos, acabam engrandecendo muito suas próprias qualidades e acabam divulgando, algumas vezes, propagandas enganosas sobre o que fazem. Isso não é marketing pessoal, já que não é autêntico. A dúvida de muitos é se existe a hora certa de trabalhar o marketing pessoal. E eu respondo para vocês. Não existe. Um bom marketing pessoal é um processo que pode ser perene. Do contrário, você pode cair naquilo que as empresas mais abominam, que é a acomodação. O marketing pessoal pode ser feito para você conseguir um emprego, uma promoção ou até mesmo para começar o seu próprio negócio. Mas o profissional precisa se qualificar acima de tudo. Não basta querer fazer um marketing pessoal e não investir em cursos específicos na sua área de atuação. Melhorar as habilidades é fundamental para manter uma boa imagem. E lembre-se, ninguém sobrevive por muito tempo dentro das empresas sem talento e sem comprometimento. Outra dica é fazer networking. Trabalhar e ampliar a sua rede de relacionamentos é muito importante para que o seu marketing pessoal tenha resultados. Relacionar-se com pessoas da sua área de atuação também é muito importante. Nos dias de hoje, o marketing pessoal está muito ligado também à imagem virtual que temos e que fazemos de nós mesmos nas redes sociais. Sejam elas pessoais, como o Facebook e o Instagram, ou corporativas, como o LinkedIn. Tudo o que colocamos na rede está aberto para qualquer pessoa. Os recrutadores, clientes e líderes têm acesso a todos os materiais que postamos. Tenha cuidado com o que você fala ou com as opiniões que você dá. Trabalhar focado, com empatia e dedicação no tempo ideal, certamente vai fazer você atingir os seus objetivos. Esteja certo de que não existe melhor marketing pessoal do que ser um profissional verdadeiramente dedicado, conhecedor de sua área e suas funções, atualizado, assíduo e sempre comprometido. Você sabe a importância de se aprimorar e cada vez mais conquistar novos conhecimentos que vão levar você a alcançar importantes metas e objetivos. Sim, estamos falando de coaching. De norte a sul do Brasil, temos novidades para você. O Professional Coach Certification da Sociedade Latino-Americana de Coaching vai acontecer entre os dias 28 e 31 de julho, nas cidades de Curitiba, Fortaleza, Natal e Salvador. Não perca! Quer enviar uma mensagem para nós? Dar uma sugestão? Entre no nosso Facebook e Instagram e fale com a gente, dê a sua opinião. Participe do nosso programa. Fale de uma notícia que você gostaria de ver aqui no Foco em Gestão. E chegamos ao fim de mais um programa. No próximo sábado, nós voltamos com novos temas do seu interesse, sobre o mundo corporativo, metas e carreira. Sempre aqui, na Record News. Das 9 às 10 da manhã, eu aguardo você. Um grande abraço e um ótimo fim de semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí